Estamos no mês de Abril e não podíamos deixar de falar sobre a data que se aproxima, o dia 25 de Abril. E é com profunda tristeza que vamos receber neste dia, na Assembleia da República, naquela que deveria ser a casa máxima da democracia e dos portugueses, alguém que representa tudo aquilo que é contrário aos princípios do 25 de Abril. Lula da Silva foi condenado em três instâncias pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Lula da Silva esteve preso. Lula da Silva nunca foi absolvido. O seu processo foi sim arquivado por um ministro nomeado, na altura, pela ex-presidente do Brasil, Dilma da Silva, do PT, do mesmo partido Lula da Silva. Se a justiça tivesse sido feita, nunca Lula da Silva voltaria a exercer um cargo político e passaria, certamente, bons e longos anos na prisão. Já temos corrupção a mais em Portugal. Não precisamos de importá-la. Em defesa do 25 de Abril, do Democracia e da Liberdade, Lula não será bem-vindo a Portugal. Muito obrigado.